Atenção a esta Perda de bala comprometedora Cristiano arrematar e o gol Para o Casa Pia Atenção a esta Atenção a esta Atenção a esta Atenção a esta Para Cristiano Remate para as mãos De Stoicovich Na fase eu diria que final da recuperação Tanto quanto julgo saber Agora ali a perder Atenção Cristiano pode lançar o contragolpe Da formação A Dula, a Casa Pia Bola aqui para Abubakar E vai entrar dentro da grande área Cristiano Cristiano É já um jogador com alguma história no futebol português Ali bem o desvio da Cristiano Avança aqui com o bondoso no terreno A ganhar espaço Mas depois a ser ali contrariado Muito bem por Cristiano Atenção a dar na presença do Feirense Gui Ramos Passa para Feliz Cristiano De novo vem para o físico A ficar com o bala Legal Oliveira Devolve ao Brasileiro Thales Ultrapassado a linha de meio campo Corta Cristiano Vai atacar o Casa Pia Mas Apo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.